Filha, sou Maria Padilha e vou te ensinar uma oração para você fazer sempre que desejar a minha proteção. Poderosa Maria Padilha, rainha das sete encruzilhadas e guardiã das almas errantes, eu me curvo diante de sua presença luminosa em busca de sua proteção. Com suas energias envolventes e força magnética, peço que me guardes dos machos e das energias negativas que podem ameaçar meu caminho. Maria Padilha, senhora das chamas ardentes, que tuas chamas purificadoras consomem todas as energias negativas que tentam se aproximar de mim. Com sua espada afiada, corta os laços que me prendem a situações específicas e liberta-me para seguir em direção à minha melhor versão. Amada Maria Padilha, agradeço por tua proteção constante e por teus cuidados amorosos. Que eu possa viver com segurança e confiança sobre tua guarda vigilante. Que assim seja, com gratidão e fé.